O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o o nosso painel de turismo e mídias sociais. Meu nome é Ricardo Freire, eu tenho um site chamado viagemnaviagem.com, que começou em 2004, temos aí oito anos de estrada. Eu queria chamar os companheiros do painel mais alto, bem-vindos a bordo. Eu sou o Ricardo Freire, do viagemnaviagem.com, que é um site que começou em 2004, já está no seu terceiro ou quarto endereço, sei lá, esqueci. Queria chamar os meus companheiros aqui do painel de mídias sociais e turismo. Queria começar chamando a Silvia Oliveira, presidente da Associação Brasileira dos Blogs de Viagem, a BBV. O Guto Rocha, que é a PM Web Response, uma agência de comunicação digital, que é muito enfronhada em turismo. Obrigado. Queria chamar o Tiago Iorio, do podcast Na Calçada. Queria chamar a Fernanda, do STB, que é o líder do setor no lixo de intercâmbio. E a Nathalie Soares Juan, do blog Sunday Cook, que também trabalha comigo no Viagem na Viagem. E é uma das coordenadoras de uma comunidade de viagem no Google+. Bom, por que nós estamos aqui? Eu me lembro, em 1992, eu fui fazer uma viagem para a Índia e para o Sudeste Asiático. Uma viagem de férias, de 40 dias. Para fazer essa viagem do jeito que eu queria, a primeira coisa que eu comprei foi um fax. Eu precisava do fax para conseguir fazer reserva nos hotéis que eu queria ficar e que o meu agente de viagem não conseguia acessar pelos meios que eu tinha naquela época. Na época, o que a gente fazia? A gente comprava uns guias pesados de papel. Eu tinha uma coleção deles. Se eu passasse em qualquer livraria do mundo, tivesse um guia de um país que algum dia quisesse conhecer, eu comprava aquele guia na hora. Eu carregava esses guias comigo. E esses guias eram as únicas fontes de informação sobre viagem que a gente tinha. Inclusive, aqueles 10 vizinhos que eram recomendados em cada lugar, eram os hotéis que todo mundo que consumia esse tipo de informação procurava. E esses hotéis esgotavam com muita antecedência. Então, não adiantava você chegar para mim 15 dias antes de viajar e me pedir uma dica de um hotel. Porque esse hotel que eu conseguiria pesquisar nos meus guias já estaria reservado. Porque todo mundo tinha essa informação, no mundo inteiro era uma informação pouca e muito pouco compartilhada. Corta para quantos anos? 20 anos depois? E hoje a gente tem a internet como a maior biblioteca de informação de viagem que a gente poderia ganhar. A gente tem aqueles velhos guias que estão no ar, tem os blogs de viagem que estão no ar e tem as mídias sociais compartilhando informações fresquinhas das últimas viagens que os seus amigos fizeram e que você pode copiar ou você pode evitar todas as roubadas em que eles caíram e que eles vão compartilhar com vocês. Quando eu botei o meu blog no ar, em 2004, eu era seguido fundamentalmente por um bando de fanáticos de viagem, era uma seita, eram pessoas que só pensavam em viajar o tempo todo. Era um culto na internet sobre viagem, era um bando de maluco. Hoje a gente tem 600 mil visitantes únicos, 650 mil visitantes únicos por mês e é gente que tem desde aqueles malucos que só pensam em viajar o tempo que nem eu, como o tiozinho que caiu para Punta Cana no mês que vem e quer descobrir qual é o resort mais interessante em custo-benefício. Tem gente que está viajando pela primeira vez e já está se informando na internet, já está caindo lá no mesmo lugar onde só caíam os malucos há oito anos atrás. Então a internet hoje virou o melhor mercado, o bazar de informação sobre viajar. E é por isso que a gente vai falar hoje, cada um dos nossos, eu vou dar, a gente tem muito tempo, tem uma hora só, eu vou passar uma pergunta para cada um dos nossos panelistas e depois a gente vai abrir para perguntas de vocês, certo? Então vou começar pela Fernanda, que é do STB, que é o líder de viagens por intercâmbio, que é um mercado muito interessante, porque o público de intercâmbio já é majoritariamente essa geração que já nasceu na internet, que não sabe pesquisar a informação de alguma maneira, ou que tem a internet como a sua principal fonte de pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, é um nicho em que os negócios, as viagens são feitas presencialmente. Você precisa tratar os últimos detalhes com alguém, você precisa se aconselhar, você precisa olhar olho no olho de alguém para dizer, não, pode ir nesse, que eu garanto, é um investimento grande e uma viagem longa. Então queria que a Fernanda nos contasse como é que é, como funciona exatamente esse nicho, como é que é vender presencialmente para uma gente que já está acostumada a fechar tudo online e se você acha que um dia você vai virar isso que você faz hoje pela internet, sem que a pessoa precise ir até a loja. Boa tarde, primeiro. Eu acho que assim, apesar do nosso público-alvo serem os jovens, que sempre pesquisam tudo na internet e chegam na loja sabendo tudo, a gente ainda muito com os pais, principalmente. Acho que por isso que hoje em dia o nosso trabalho é muito, a gente fecha a venda muito presencialmente, mas por causa dos pais, eu acho. Está muito baixo. Alô? Alô? Eu acho que mais para frente a gente vai inverter esse quadro, porque os jovens de hoje, num futuro bem próximo, eles não vão mais precisar dos pais para fechar o negócio, eles que vão ter os filhos e eles que vão... eles vão começar procurando tudo na internet, eles vão comprar muito mais na internet. Mas mesmo sendo... a gente fechando muita coisa presencial, eu acho que as redes sociais são muito importantes. O blog, a gente mantém na empresa um blog de viagens também, há três anos. Justamente para incentivar as pessoas a irem viajar, a comprar o produto, mesmo que seja presencialmente, que ele vai comprar. Acho que as redes sociais são importantes para a pessoa conhecer melhor os produtos, para inspirar, para comparar destinos. E no nosso blog, por exemplo, a intenção de iniciar um blog, o blog foi lançado em janeiro de 2010, a intenção era justamente tornar o cliente mais próximo do nosso produto. Porque acho que não só no intercâmbio, principalmente, acho que o turismo em geral, ninguém sabe o que que espera. Não é um produto que você consegue apalpar, não é um produto que você vai e leva para casa, está quebrado na boca. São expectativas, são sonhos. E você chega numa loja, procura um pacote, procura um destino, o vendedor vai te vender. É muito diferente de você entrar num blog e ver experiências, ler de pessoas que realmente foram para o destino, realmente conhecem, que dão dicas reais. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, estão confiando muito mais em blogs e redes sociais do que num vendedor. Principalmente, acho que o consumidor, hoje em dia, se confia muito de empresas privadas, que acham que, ah, estão me vendendo esse destino porque vão ganhar uma comissão maior, não é o que é melhor para mim. Então, acho que o blog, os blogs e as redes sociais são muito importantes e influenciam assim, a decisão de compra, a independência da idade da pessoa. Acho que, hoje em dia, até as redes mais velhas, indo numa loja fechada, essencialmente, elas sempre vão olhar na internet antes, ver se aquilo que elas estão comprando é realmente empurrado para elas, vão pesquisar. Fernanda, você acha que o teu blog, ele ajuda a calibrar a expectativa do teu consumidor, mesmo sendo um blog do STB, não é um blog isento. É um blog de alguém que está vendendo esses pacotes, mas mesmo assim, você acha que você consegue calibrar essa expectativa para a pessoa saber exatamente o que vai encontrar? Eu acho que sim. Principalmente porque a proposta do nosso blog, apesar de ser óbvio uma ferramenta de vendas, de fidelização de clientes, fala pelo STB, mas a proposta é justamente, a gente brifa muito bem as pessoas que vão escrever, para não escreverem, não fazerem campanha com o STB, não é para a pessoa escrever, comprem no STB. A nossa proposta é realmente que eles escrevam sobre o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, as dificuldades, sobre tudo. Por isso, eu acho que o blog, ele passa uma emoção muito grande da realidade mesmo. E por isso que eu acho que influencia assim, emocionalmente, inspira as pessoas, elas estão lendo lá, elas acham que elas vão encontrá-lo realmente e vão... É, eu acho que uma das questões, quando o blog vem, é você botar os pontos positivos e os negativos, para exatamente a pessoa saber, a frustração que as pessoas sentem em viagem é porque elas estão esperando algo que não avisaram para elas. Exatamente. Não existe viagem completamente perfeita, você sempre tem que, quando você escolhe um destino sobre outro, ou escolhe um curso sobre outro, você vai ter que priorizar aquilo que você quer encontrar. Você vai encontrar tudo em todos os lugares. As pessoas acham que vão encontrar exatamente todos aqueles itens que eles esperam da viagem naquele hotel, ou naquele destino, ou naquele curso, e tem que calibrar, tem que hierarquizar e dizer, não, eu tenho que ir no que me der esse e esse item. Exatamente. A proposta do nosso blog é essa, é falar dos prós e dos contras dos destinos. Então, os viajantes, eles vão falar do frio no Canadá, eles vão falar que eles chegaram e se perderam no aeroporto, eles vão falar das coisas que eles sentem da família, eles vão falar das mímicas que eles fazem para se comunicar, da dificuldade que é de chegar num país e não saber falar o idioma. Justamente para a pessoa que está lendo saber exatamente o que vai encontrar. Bacana. Guto Rocha, eu sei que você tem aí estatísticas sobre a influência das resenhas em sites de resenhas de hotel. Quem chamou sites como TripAdvisor para ver opiniões de resenhas de hotéis? TripAdvisor, Booking, todos os sites de reserva têm isso. E eu tenho uma teoria que o brasileiro só entra nesse, só entra no TripAdvisor para reclamar. É muito difícil ele entrar e dizer que gostou de um hotel, mas se qualquer coisa aconteceu de errado, ele vai e tascar, porque a gente tem a tradição do reclame aqui. A gente usa a internet como reclame aqui. E eu acho que as resenhas de lugares desenhados por brasileiros acabam sendo influenciadas por isso. O Guto tem uma estatística sobre o quanto uma boa resenha pode... um bom conjunto de resenhas pode fazer com que o hotel suba o preço e continue sendo muito reservado. Guto, fala um pouquinho sobre isso e se existe algum jeito de a gente começar a se comportar na internet um pouco como os consumidores dos países que estão lá sempre para dar suas opiniões, mesmo quando gostam. Obrigado pela pergunta, Rick. Eu separei dados, não são dados levantados por nós lá na PMWeb Responses, são dados que vêm da Universidade Cornell, que é a mais reconhecida na área de hotelaria e turismo nos Estados Unidos. E eles fizeram um estudo no mercado americano bem profundo sobre a influência das mídias sociais no negócio de hotelaria e não apenas a reverberação que isso causa. exemplo, partindo do princípio do TripAdvisor, que tem um ranking que vai de 1 a 5 para cada hotel, cada um ponto a mais do teu posicionamento, segundo esse estudo, te permite elevar o preço da diária em 11,2% sem alterar a ocupação do teu hotel. Porque a importância que tu faz com aquele ranking vai te permitir ter mais mercado e o teu preço ser maior, que a concorrência não influencia porque as pessoas vão ao que as outras recomendam. Um outro dado que eu separei é que na hotelaria sempre se diz que existem três fatores chaves para um hotel dar certo. O primeiro fator é localização, o segundo fator é localização e o terceiro também é localização. Porém, nesse estudo ele traz uma visão disruptiva em relação a esse modelo tradicional da hotelaria ao posicionamento em sites de review, como o TripAdvisor. Mas é importante lembrar que um posicionamento em agências de viagens online, como é uma booking.com, decolar, hotéis.com, acaba sendo também mais importante do que o TripAdvisor, porque é o depoimento de alguém que realmente fez uma compra, ele acaba sendo o fator principal de escolha de hotel a repercussão do review do que a localização. E o terceiro, esse já é mais conhecido, mas sites como esses de avaliação. E aqui no Brasil a gente pode falar com propriedade sites, principalmente blogs de turismo, que são o último passo antes da compra, eles têm um poder total de influência. Então, esses sites de reviews que hoje estão extremamente valiosos, se fala muito que o Google quer comprar o TripAdvisor, que era de uma grande agência de viagens, o Expedia, que hoje é uma empresa independente, mas continua sendo propriedade dos mesmos donos da Expedia. O Google comprou o Frodo, que é o Ricardo Freire, o mundo inteiro. Ele comprou o Zagat, que é o principal de restaurantes do mundo. Ele precisa desse tipo de conteúdo. E aí, há um tempo atrás, o TripAdvisor fechou a porta do Google para o conteúdo dele no Google Play. Então, essa briga é muito grande. O Google comprou uma outra empresa de tecnologia, que foi uma discussão enorme, que foi a ITA, uma transação de 700 milhões de dólares. E o Google tem hoje o Google Hotel Finder e o Google Flights, que estão disponíveis principalmente para o mercado americano. São ferramentas sensacionais. E acabam mudando o modelo de estudo de hotéis. Então, sim, as mídias sociais foram uma mudança no paradigma de escolha. No Brasil, a gente não nota isso na questão do aéreo, porque a oferta é muito restrita. Você tem três contas aéreas. Dificilmente alguém escolhe a qualidade de serviço, e sim pela oferta. Mas em hotéis, sim. E num país como o nosso, onde 80% da oferta hoteleira é de hotéis independentes, ninguém risca comprar online sem olhar um review antes. Então, muda-se o paradigma através disso. E essa questão das resenhas negativas. Sabe, tu já me contou um caso de um hotel que teve uma estratégia bem interessante. O primeiro passo não é do hotel. O primeiro passo é do usuário. O usuário, quando ele vai escolher um hotel e ele só vê resenha negativa, ele não vai escolher. Mas se ele tem uma boa experiência e ele não compartilha, ele não está ajudando as outras pessoas. Então, é muito mais uma característica de compartilhar mais experiências, boas e ruins, para ajudar os próximos viajantes, do que só uma atitude das empresas. Mas tem um hotel que durante muito tempo figurou como o primeiro lugar no Rio de Janeiro. E o que eles fizeram? Como eles sabiam da importância desses eventos para os seus compradores, eles separavam todas as reservas que vinham dos canais online, como a Wexpedia, a Hotels.com, o próprio site do hotel. E davam um tratamento especial para essas pessoas sempre que possível. Você tinha o melhor. Naquela noite, eles davam um upgrade para aquele hóspede. E no final da estadia, quando o cliente ia fazer o check-out, eles perguntavam, ah, você teve uma boa experiência conosco? E se a pessoa não podia? Sim. Eles pediam para ela. Então, se você puder compartilhar isso no site que você reservou e no TripAdvisor, nós vamos lhe agradecer muito. Então, sem fazer um investimento em tecnologia, apenas em processos, esse hotel figurou durante muito tempo como o primeiro no TripAdvisor no Rio de Janeiro. Ele é de uma rede que tem menos de 10 hotéis europeia. E, de certa maneira, até hoje ele está entre os top 5 hotéis no Rio de Janeiro e conseguiu fazer exatamente aquilo que o estudo de Cornell vem a corroborar, que é posso aumentar a minha tarifa porque as pessoas dizem que eu sou bom. Então, o que tu diz, como a Fernanda falou, tem mais valor. As pessoas não acreditam no anúncio. As pessoas acreditam na experiência de outras pessoas. Então, se tem muita gente dizendo que tu pode cobrar mais caro, tu realmente é bom. Tem um case engraçado que aconteceu no meu site. Eu fui a um resort na Bahia, no retrasado, na hora que estava inaugurando. Uma semana antes de inaugurar, de verdade. A inauguração foi feita num feriadão. E, nesse feriadão, eles convidaram a encher o hotel, convidando agências de viagem e vendendo diárias all inclusive a 99 reais. O que aconteceu é que o hotel estava acordando de gente. Foi um desastre total. Tudo deu errado. Ninguém gostou de nada. E as pessoas começaram a procurar na internet onde falavam daquele hotel. E eu tinha o primeiro post que tinha saído sobre o resort. E as pessoas caíam nesse post e entravam para acabar com o hotel. E como o serviço continuou ruim durante algumas semanas, os dois primeiros meses, as pessoas continuavam vindo relatar a sua péssima experiência no hotel. O que o hotel fez? Ele viu que precisava. Ele deslocou uma pessoa das relações públicas para responder aos meus leitores no meu site. E eles foram melhorando. E depois, teve um leitor que me grafou. Na recepção, eles tinham uma plaquinha para, se você gostar, compartilhe sua experiência no TubeAdvisor e no Viagem na Viagem. Eu estava lá. Eles precisavam esconder essas opiniões ruins nas páginas anteriores e contrários. E fizeram isso de uma maneira legítima. Mas é o que estimular os clientes a botar boas resenhas dos que gostaram. É um primeiro passo, eu acho. Para a gente não ter só reclamação na internet. Henrique, aproveitando esse case que tu contou. Esse mesmo case, ele teve um problema de superlotação causado... Como a gente está no evento de TI, né? Foi um problema de TI. Não estava integrado o sistema de reservas do hotel. Então, eles tinham disponibilizado 300 apartamentos. E quando eles foram ver que não estava integrado, eles já tinham feito 600 reservas. Então, um pequeno detalhe de TI, pelas redes sociais, pode complicar a vida de um hotel que está procurando nos seus primeiros 12, 18 meses. Tiago, eu te identifico aqui nesse painel como o mais neutro. Porque o Sada, ele fala de viagem também, mas ele é um podcast mais genérico. É um podcast que trata, aborda diversos assuntos. Então, eu gostaria de saber como é que você vê o universo de blogs e mídias sociais para viagem. O que você usa na hora que você vai planejar uma viagem? O que você usa... Como você usa os blogs, o Facebook, o Twitter, as redes sociais? Como você combina? Onde você tem sintonia fina? Como você vê esse universo? Bom, Ricardo, eu acabo indo no Viagem na Viagem, para alguns lugares que eu acabo viajando. Eu viajo muito a trabalho. Então, eu acabo separando muitos locais, os roteiros que eu acabo fazendo, por experiência de quem faz turismo a passeio mesmo. e acabo fazendo essa sintonia entre alguns blogs e opiniões que eu sinto menos... Vou dizer, menos curadas. Porque a gente sabe que alguns blogs acabam sendo patrocinados e têm algumas experiências melhores. Ou até, como ele acabou de falar, acabam tendo uma ação privilegiada para que ele se sinta melhor. Eu acabo não falando... Sempre que eu posso, eu falo que eu sou de podcast e tudo mais, e acabo tendo uma experiência mais real. Quando a calçada é um podcast, é uma mídia de áudio, né? Que é um pouco diferente do blog, porque você acaba tendo a sensação da voz da pessoa. E mesmo que ela, às vezes, pode ter sido patrocinada para falar aquilo, a voz dela te soa estranha. Então, o podcast de viagem, eu acho que ele acaba compartilhando e meio que equilibrando essas sensações de viagem justamente pela voz e pelo sentimento de quem ouve. Eu acabo usando o Facebook, Twitter e tudo mais para ver o Waze hoje em dia. O Waze é o principal meio de transporte que todo mundo usa aqui em São Paulo. para achar o caminho certo, para chegar a tal lugar. O Facebook, para ver foto, pessoa vê foto instantânea. Pô, está legal para ir agora para Angra. Está chovendo aqui. Eu tenho uma amiga do Rio de Janeiro que está aqui. Ela fala, pô, está chovendo, vem esse final de semana, acabei de cancelar uma viagem que eu ia fazer para Angra, justamente porque estava chovendo. Eu sabia que ia ter um tempo ruim lá e acabei indo para Minas, que chuva é em qualquer lugar, mas você acaba não entrando na água, que já vai estar toda barrenta. E tem coisas que... Você já chegou a blogs de viagem a partir dos teus círculos de mídia social? Você descobriu coisas novas? Indo na área de seguidores ou de pessoas do teu círculo? Já. Já. Já fui em bastante lugar que eu não conhecia, principalmente, óbvio, São Paulo. Ele trouxe em São Paulo algumas praias muito pequenas e alguns lugares que você não acaba tendo acesso, sendo tanto aquele local, assim, exato, que a pessoa fala, olha, vai em outro lugar. O podcast sobre o Rio de Janeiro, por exemplo, convidei pessoas do Rio para falar sobre o Rio, obviamente, e eles falaram, é legal essa churrascaria, é ótima, mas vai nessa, é muito turista e aqui o serviço é mais original, aqui a cerveja é mais gelada. Então você sente essa experiência da pessoa que mora no lugar, que vive lá e que acaba indo, e acaba fugindo do roteiro principal de turista, apesar de ser turista. Isso que você falou de opinião comprada, é um problema que a gente enfrenta na blogosfera de viagem. Viajar é algo caro, você acaba, existe uma série de, uma estrutura que te convida para viajar, para ver coisas, e você precisa passar, você precisa dizer que se você viajou a convite, que viajou a convite, e você precisa ser isento, e entender, que saber, deixar as pessoas saberem que você foi bem tratado, porque de qualquer maneira, você estava lá, a trabalho, as pessoas sabiam quem você era, e tal. Eu costumo dizer que a caixa de comentários é o melhor poder moderador de exageros que você cometa, ou até de excesso de bom tratamento que você acaba recebendo. Mas a gente vê, ultimamente a gente viu no momento de blogs de moda, a erupção de alguns escândalos que passaram para a grande mídia, e que trouxeram para os blogs, colocaram os blogs todos sob inspeição. Aqui no nosso nicho de blog de viagem, a gente reagiu, fundando uma associação dos blogs de viagem, ancorada num código de política que precisa ser compreendido, assinado e seguido. E eu queria que a Silvia Oliveira, que é a nossa presidente, falasse desse movimento, e o que ela está vendo, se tem muito blog que está sendo barrado na associação? Como é que é? Conta para a gente. Olha, como todo mundo já falou aqui, o blog, ele é autoral. Então, o que acontece? É o famoso boca na mídia tradicional. É a conversa tete-a-tete, conversa no pé do outro, com o leitor. E o que aconteceu que foi com esses escândalos no blog de moda e em outros blogs também de tecnologia que recebiam para avaliar alguns equipamentos e não falavam que tinham serviços para aquilo, enfim. Começaram a aparecer muitos posts que eram patrocinados, mas a pessoa não dizia que era patrocinada. Pessoas que viajavam a convite e não diziam que viajavam a convite. Porque não tem problema nenhum se você quiser avaliar um destino, um produto, mas que deixe claro isso para o teu colaborador. O que aconteceu foi, juntamente com esses escândalos, nós dos blogs de viagem também já estamos percebendo que isso estava acontecendo com uma certa frequência no nosso nicho. E o que que, gente, tem 600 blogs de viagem no Brasil. E eu incluo aí blogs profissionais que trabalham com dinheiro com isso, até aquela pessoa que fez a sua primeira viagem para a Disney, que fez uma viagem lua de mel e resolveu abrir um blog para contar para a sua família do que se tratava. Então, nós que tínhamos um perfil profissional, que já trabalhávamos, nos unimos para fazer então a ABBV, Associação Brasileira de Blogs de Viagem, que é a primeira associação do segmento na América Latina. Existiam várias coisinhas que a gente tinha que revisar nessa questão. A primeira era a ética. Criar diretrizes, parâmetros para que as pessoas pudessem trabalhar, serem remuneradas, seja através de um público editorial chamado post patrocinado, pudessem viajar a convite de um resort, de um hotel, de uma companhia aérea e poder relatar aquela experiência de uma forma certa. Então, a gente fundou a associação, os critérios que exigem, que é um estatuto social, mas, basicamente, fundada pelo código de ética. O que poderia determinar que, se você é um blogueiro de viagem, e você quer fazer parte dessa realidade, seja trabalhando, ganhando dinheiro ou não, você tem que seguir o que a gente entende como um mínimo de respeito com aquela pessoa que está consumindo a sua informação. Então, nós começamos com nove blogs de viagem, alguns blogs mais representativos do Brasil. Hoje, a gente já está com mais de 60 associados, não temos nenhum ano ainda, né? Nós vamos completar agora em maio. Então, o que aconteceu, Ricardo? Quando nós montamos a ABP, veio muita gente querendo se associar. E existem alguns critérios para entrar, mas, basicamente, o critério mínimo seria realmente ver essa questão da ética. É óbvio que a gente avalia se a pessoa tem dados pessoais, se ela não fica só divulgando notícia e tudo mais. Só que, o que aconteceu? A gente perguntava para a pessoa por que ela queria entrar nessa associação e tudo mais. Muitas vezes a pessoa, ela mesmo sabe, ela pensa que, tendo a chancela de uma associação de blogs de viagem, o blogueiro vai ser melhor que o outro. E a questão é essa. A questão é investir no conteúdo, na sua experiência pessoal. Seja ela através de um convite ou não. O leitor, ele vai acabar moderando isso. Se eu tenho uma experiência maravilhosa através de uma viagem patrocinada, mas isso só foi porque eu estava sendo patrocinada e, portanto, recebi um tratamento melhor, aquele leitor que vai depois, ou foi antes e não foi assim, ele vai chegar na caixa de comentário e vai te desmascarar. Essa é a grande verdade. Então, hoje nós estamos extremamente satisfeitos com a questão da ABBV, porque o que a gente viu? Que até quem não faz parte do movimento, quem não tem interesse em entrar na associação, não quer se profissionalizar do ponto de vista de ser remunerado, entre em contato com a gente para dizer, olha, eu estou querendo tirar foto, será que eu posso? Porque a gente também trabalha com questões de direito autoral. Eu gostaria de me referir a tal, eu tive uma experiência péssima com tal restaurante, eu posso relatar isso, eu não vou ser processado pelo restaurante. E assim a gente está tendo uma maneira, um grupo de discussão, de debate, para que essa informação continue isenta e que ela continue tendo o trabalho, continue tendo o papel que ela sempre teve, que é levar a informação para o leitor, que vai, com certeza, a sua tomada de decisão vai ser em cima do que a gente colocou. Para finalizar, a ABBV fez uma pesquisa, a primeira pesquisa sobre a influência dos blogs brasileiras, a pesquisa foi feita no ano passado, foi a primeira pesquisa do gênero no seguimento, a gente tem aí, 68% das pessoas tomam as suas decisões baseadas no que leem nos blogs de viagens, seja na escolha do destino, na compra de uma passagem, ou na decisão de em que hotel ficar. Isso mesmo que essa compra não se dê online, porque muita gente ainda vai finalizar a compra numa agenda, é uma coisa que a gente cada vez mais vê, no mínimo, como a Fernanda tinha falado, o consumidor quer estar em igualdade ou em superioridade de condições com relação ao vendedor. A Nathalie, você tem uma atuação super diversificada. A Nathalie, ela tem um blog junto com o Fred Marvila, o excelentíssimo, que é sobre tecnologias, esqueci de apresentar o blog da Silvia, que é traqueando.br, sensacional de conteúdo, Chile, Brasil, Argentina, Europa barata. A Nathalie tem um blog que trata de tecnologia e viagem, e tecnologia para viagem também, que é o Sunday Cooks, que é muito bacana, que fala de gadgets e estratégia, mas também conta as viagens que eles fazem. A Nathalie, no Viagem na Viagem, a Nathalie é responsável, é editora da sessão Viosfera, ela acompanha semanalmente mais de 200 blogs de viagem, selecionando as posts mais interessantes para compartilhar com os nossos leitores, sobretudo de conteúdos que a gente não tem. Então, de vez em quando, ela seleciona os melhores blogs sobre algum assunto que a gente não domina, para o meu leitor conseguir achar essa informação fora do blog. e, recentemente, ela e o Fred viraram os coordenadores da comunidade de viagem oficial do Google Plus. Nathalie, são as mesmas pessoas que trabalham por todos esses universos? tem muita diferença de quem entra no Google? Qual a diferença de quem está no Google Plus para quem entra em blogs mais convencionais? Como que é? Bom, o Google... Estão me ouvindo? Estou tranquila? O Google Plus, ele... é um mundo um pouco diferente. Eu tenho aprendido... eu digo isso para todo mundo, que eu tenho aprendido muito, tanto com a nossa Plus Page, tanto com a administração da comunidade. é um público um pouco diferente, que já frequenta essa comunidade, e o que eu tenho visto, que tem me surpreendido, muita gente relatando viajamento do Brasil. Então, muitas vezes, ele não tem a oportunidade de fazer uma viagem grande para fora, ou para um destino muito longe, ele acaba conhecendo a sua própria região. Muita gente do Nordeste, de outras capitais, que talvez a gente não tenha tanto contato nos lugares mais do Sudeste. Então, eu tenho percebido isso. Muita gente divulga dicas regionais, fotos do que eles fizeram no final de semana, no feriado, e, geralmente, aparece um ou outro que tem uma experiência de viagens exóticas, de viagens mais diferentes. Mas eu realmente tenho percebido um pouco dessa diferença pela linguagem, pelo tipo de informação que eles pedem, os comentários que eles postam, mas a interação tem sido bem interessante na comunidade. Eu acho que ela tem potencial para crescer ainda mais, e você já consegue enxergar um espírito colaborativo dentro dessa comunidade. Às vezes, eu não consigo responder uma pergunta, ou uma dúvida, colocar algum link, e, geralmente, aparece uma outra pessoa já prontamente com alguma resposta, alguma orientação. Por mais básica que ela seja, você enxerga essa vontade de ajudar a outra pessoa que está ali na comunidade. eu acho que tem tudo para crescer, é uma rede social interessante, embora muitas pessoas achem que não tem ninguém por lá. Tem, tem uma galera lá. Tem sempre muita gente em todo lugar na internet, é uma coisa impressionante. uma coisa que você falou, assim, muita gente compartilhando informação do Brasil, de repente isso é uma tendência mais dessa coisa de comunidade mesmo, porque os blogs de viagem são incrivelmente focados no exterior, a gente não olha em volta. Isso é um problema que eu identifico na blogos de viagem brasileira, as pessoas não falam sobre a sua cidade. Elas deixam isso para a vejinha. Quando a gente também pode contribuir, pode trazer um olhar diferente para a nossa cidade, para as coisas próximas da redondeza. A Silvia, há muito tempo, já escreve sobre Curitiba, que é de onde ela é. Eu tenho muito pouco material de São Paulo, é uma vejinha, e agora estou me dedicando mais ao Brasil. Eu acho que a gente tem um tempinho, temos um tempinho para perguntas? Thaís? Alô, administração? Temos 10 minutos para perguntas, diz ali a minha moderadora. Quem quer perguntar? Só levantar a mão. Boa tarde. Boa tarde. Fala um minutinho do microfone, senão... Tá bom. Veja, nós temos grandes eventos agora, se não vão ocorrer agora em 2013, as confederações em 2014, o Copa do Moro, e as em 2016. E a Embratur deu um número de, que só durante o período dos Jogos em 2014, a gente tem 600 mil turistas. Eu queria saber se vocês que trabalham com Jogos de Turismo, vocês têm algum projeto para ajudar esse pessoal que está chegando aí, para ajudar a divulgar as cidades-sedes, os CTs, que também são as cidades em volta, e quais são as expectativas de vocês para receber o pessoal todo aí. Já está havendo um momento espontâneo dos blogs, até porque isso é audiência para eles, em cobrir essas cidades que serão os sedes. O Ricardo tem feito isso, eu tenho feito isso, a gente já está se preparando para aquilo que vai acontecer. Ou seja, o cara vai ter um jogo lá em Belo Horizonte, é aquilo que ele falou, quem que fala sobre Belo Horizonte hoje? Infelizmente, são poucas pessoas que você vai ver relatando a capital de um estado tão importante como Minas Gerais. Esses eventos, turisticamente falados, vários blocos de viagem, eles vão abrir realmente a oportunidade para essas cidades. As pessoas vão entender que, já que eu vou ter que ver um jogo lá, o que eu posso fazer nessa cidade? Curitiba, por exemplo, uma das sedes da Copa, as pessoas vão para Curitiba e passam um dia e meio, dois, mas elas poderiam passar sete dias curiosos lá, não só indo na cidade, mas os redores e tudo mais. Então, já tem, na minha percepção, um movimento espontâneo de alguns blogueiros em fazer essa divulgação. O que falta muito no Brasil é material em inglês e espanhol para o turista estrangeiro e com dicas de como se virar por conta própria. A Embratur, o Banco, historicamente, acha que o cara que vai chegar no aeroporto vai ter alguém esperando com uma plaquinha e ele vai ser carregado para cima e para baixo. Mas até na Copa seja o caso, porque é um turista muito específico. E eu acredito pessoalmente que esse número 600 mil é pouco, é menos do que vai para o Carnaval em Salvador. Eu não acredito em causa aéreo, a gente, nós brasileiros, não vamos sair de casa durante o mês inteiro, nós vamos restringir nossas viagens, inclusive, os estrangeiros que não têm ingresso não vão vir para cá, o que para mim é uma pena, porque o Brasil é maravilhoso em qualquer Copa, em qualquer lugar. Você está no Brasil, independente de você ter um ingresso para um jogo, ou de estar numa sede da Copa, você vai estar no lugar mais alegre do mundo durante uma Copa do Mundo, o clima vai estar espetacular. Inclusive, se eu fosse da Embratur, eu tentaria trazer as pessoas nessa época para todos os lugares, mas eu acho que o caos aéreo vai ser quando 5 mil italianos souberem que sair no mesmo dia de Fortaleza para Curitiba, só sabendo dessa informação de última hora, porque não sabe se o time vai ficar em primeiro ou em segundo grupo, vai ter esses gargalhinhos, mas esse cara que vem para a Copa, ele não tem trevas que ele fica esperando no aeroporto, ou engarrafamento, que certamente ele vai pegar sempre que for ao estágio, ele está no programa. O que ele não vai aguentar, o que vai ser chato é que ele não vai conseguir postar no Facebook. A telecomunicação, eu diria nisso, o aeroporto não vai dar tempo, mas telecomunicação podia dar tempo de funcionar até a Copa. Mas então, o Brasil, para a Copa, ou para qualquer outro momento, precisa investir em dar informação em inglês, em espanhol, sinalização em aeroporto, a chegada. O momento mais difícil de uma viagem é a chegada. Se você chega no aeroporto de São Paulo e não tem um lugar onde te explica quanto custa o táxi, que é oficial, onde que pega o ônibus, em Salvador tem um ônibus que leva para a zona hoteleira por R$ 2,80, mas não comprou o Lone Planet, sabe disso, porque não tem sinalização nenhuma no aeroporto, e assim vai. E esse turista própria é um turista que viria para o Brasil a qualquer momento, que viria mais para o Brasil, mas ele não tem essa informação. É uma oportunidade para a gente, acho que a gente tem que começar a fazer isso, a gente vai ter que peitar e fazer. Eu ouvi do secretário de turismo do Ceará, no passado, no encontro com esse aqui, eu perguntei por que o Ceará não tinha um site em inglês. Daí ele falou todos os investimentos que estavam fazendo em turismo, em infraestrutura, o aquário, o centro de convenções, a estrada para, não sei o que, o aeroporto de Aracati, o aeroporto de Gijó, e por causa disso eles não tinham tempo de fazer um site em inglês. E é um pouco assim, ele meio que dizia, não, a gente tem que fazer isso, a gente vai ter que peitar esse negócio. Se eu vou tentar fazer um negócio, não sei se eu chego na Copa pronto para isso, mas a Copa não é de menos, a Copa é só um arranque. A Copa vai ser uma vitrine do Brasil para o mundo inteiro, eles vão chegar para cá e vão descobrir coisas que eles não sabiam que a gente tinha, vamos ver se a gente consegue depois trazer os turistas. Aqui. Só para complementar, tem um projeto bem interessante, falando os dados do Ricardo Freire, que é o Destemperados, que eles têm o Full Hunt, e eles estão mapeando todas as principais opções gastronômicas das cidades-sedes da Copa. Embora seja um projeto em português também, ainda não tem versão espanhola, mas é um projeto que está fazendo uso de forma colaborativa. Aqui, boa tarde. Eu perdi o pedacinho da palestra, desculpem. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre vlogs de turismo. Se existem, vocês acham que daria certo um PC sequer que falasse sobre turismo? O que vocês acham disso? Ia ser engraçado, né? Porque o que não falta é estereótipos, essas coisas no nível da viagem. Bom, eu acho que o vlog hoje de turismo, ele pode ser uma boa alternativa, se fosse feito no local, não sei se seria, assim, eticamente mais perfeito, mas se fosse feito no local, e daí sim você poderia ter, mas seria uma coisa bem parecida com institucional, ou alguma coisa parecida com a televisão, que hoje você já tem diversos programas. Obviamente o vlog, com muitas visualizações, vai gerar um conteúdo bem maior, e comentários abaixo disso. Eu acredito que isso esvazia um pouco a programação do Multishow, que é só vlogs de turismo, mas eu acho que o melhor exemplo que tem é um exemplo corporativo. As empresas patrocinarem isso, e aqui vocês certamente já devem ter visto em um anúncio antes de um vídeo no YouTube, do próprio Ricardo Freire, numa campanha para a Visa, que tem dicas de um produto na Europa, nos Estados Unidos, e aí também teve o protesto com programas, eu acho que esse caminho, o caminho patrocinado, é o caminho que pode ter mais futuro, mas eu acho que o Brasil já supra bastante essa necessidade. O blog de viagem é uma coisa cara em si, e quando a gente agrega ainda televisão, fica mais complicado ainda. Eu já descobri que não dá para viajar e fazer ao mesmo tempo. A viagem do vídeo é outra viagem. É depois de fazer o vídeo, daí você vai lá e consegue fazer o vídeo. É bem complicado. Eu gostaria de... Eu não tenho o talento do PC, se queira, mas... E o monte de visualização que a gente tem, porque era uma campanha patrocinada. Mas... Tem espaço, não sei se a gente vai... vai ter alguém que vai aparecer aí com essa vocação e o timing. Aqui, uma pergunta aqui, ó. PH, meu nome, sou de Fortaleza. Ninguém falou de Fortaleza. Erraram. Vocês erraram. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Thiago. Além dele ter feito algo que... Falou algo que foi interessante, captei assim, né? Ele também é o mais bonito da mesa. Tô brincando. Você falou que viaja a trabalho e tal, né? Eu também viajo muito a trabalho, a gente fica de um dia para o outro. Não dá tempo nem de curtir o local. E geralmente os blogs, eles se focam em turistas. Não sou eu. Eles se focam em turistas, né? Tipo, Ah, vamos visitar lá Bomboneiro. Só tem uma noite. Eu não vou visitar lá Bomboneiro, entendeu? Senão eu não volto vivo de lá. Como é que tu consegue, mesmo sendo viajando, né? Mesmo sendo trip, tu consegue encontrar um canto legal? Geralmente à noite, né? É, geralmente à noite, que acabo tendo algumas experiências. Viajo muito de carro, porque tenho que levar equipamento a trabalho e tudo mais. Então, essas experiências, são experiências do meio do caminho, e sim de noite, aí você tem uma vida mais ativa. Mas atividades de dia a dia, às vezes eu tenho que ir para Angra dos Reis, eu não tenho a oportunidade de pegar, a escuna e ir passear. Mas eu sei que existe isso lá, eu sei que tem um informativo no hotel, eu sei que existe, eu posso voltar lá, eu pego esse informativo, sei como chegar lá, sei qual o hotel que eu já visitei, e se eu achei bom ou não, na viagem ao trabalho, e volto lá e acabo tendo experiência ou não. E assim que eu acabo tendo alguma das experiências para relatar no podcast. Oi, boa tarde. Eu sou o Kim, primeiro, parabéns pela palavra bem instrutiva. Eu viajo bastante, e eu noto que o Brasil, ele tem muitos eventos, muitas festas, muitos festivais, no país inteiro. Lá do norte tem Parintia, no sul tem Oktoberfest, o Brasil tem um monte de coisa cultural que acontece, e pouca gente, é como a gente falou, os blogs voltam mais para o exterior, e pouca gente conhece esse festival no próprio país, em Parintins. Quase ninguém deve ter ido aqui em Parintins, por exemplo, já foi? Então, e são muito bons, muito legais, eu queria saber se tem algum blog que se preocupe em cobrir esses eventos que ocorrem no país, se tem esse foco que ocorre nesses eventos que acontecem nacionalmente. E se não tem, vocês acham que seria boa começar a investir nesses próprios eventos locais que tem no país, em detrimento dos... Até porque é mais barato, né? Bom, não vou falar aqui no mero da questão que muita gente que viajar dentro do país é caro ou não, é uma questão de prioridade. Se você fizer comparativos, viajar, de repente, para a Fernanda de Noronha ou para Cancun, botar ali na ponta do lápis, você vai dizer, não, o Cancun é mais barato, mas não é Fernanda de Noronha. Então, é questão de prioridade. Mas o que acontece com as grandes festas aqui, você fez o Círio de Nazaré agora no final do ano passado, em outubro, quando eu acabei não fazendo durante o período, ela era realmente estratosférica. Os valores... Então, mesmo a gente que trabalha e tudo mais, assusta realmente um pouquinho. Campina Grande, na época das festas juninas, por exemplo, são festas maravilhosas, que acho que retrato ali muito, muito a essência do Brasil. também, se você for João Pessoa na baixa temporada, 500 reais, 500 reais um pacotinho com hospedagem e avião. Esse mesmo cinco dias num período de festa, vai para quatro, quatro mil e quinhentos. Então, é prioridade. E você melhorar a infraestrutura. Todo esse problema de dinheiro também vai em relação à infraestrutura, de você conseguir fazer aquilo, chegar aquilo. E outra, se todo mundo for colocado lá fora, a tendência é não diminuir o preço aqui. As pessoas pensam isso. Ah, mas se todo mundo viaja, devia diminuir o preço para a gente viajar mais. Não, as coisas acabam encarecendo. É questão de demanda. É questão de demanda. Na hora que a gente começar a olhar para dentro do nosso país, a coisa vai mudar. Os festivais são caros. E para você se programar, você... Realmente, os blogs, eles não são ricos. E a gente ainda não está na... na listinha. Está começando a entrar na lista dos convidados de imprensa. Então, você vai ver no suplemento dos jornais, você vai ver. Mas é um material que acaba não indo para a internet e não fica consultável. Esse ano, eu estava lá, sei, 20 dias no Pará, eu tive a convite. A minha estratégia no Sírio foi, durante os três dias do fim de semana, quando os preços foram lá para cima, eu fui para um hotel duas estrelas menor do que... a menos do que eu estava nos outros dias. e mesmo assim, paguei muito caro. Eu paguei 500 reais por um três estrelas durante três dias. Quer dizer, é muito caro. Mas, esse ano, eu quero ver se eu faço o Parintins também. Ano retrasado, o Sergipe me convidou para ver o São Paulo lá, que é maravilhoso. Não é fácil para os blogs de viagem que já não têm esse foco e deveriam ter. eles acabam não se programando. A Flip é uma... não se programar com bastante antecedência. E são eventos que acabam não precisando dessa divulgação porque estão sempre cheios. Tem essa dinâmica também no mercado, que normalmente os convites para gerar tudo são feitos por lugares que precisam nessa divulgação. mas, coisas que sempre lotam por osmose normalmente, então, não existe esse investimento. Cinco minutos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto